Eu sou Rosário, Rosário Sabarreto, eu trabalho no campus Pesqueira, desde 1996, eu sou do concurso de 95, então vai fazer agora 21 anos que eu estou lá. A sala de aula, desde criança, meu pai era professor, e desde criança, apesar dos protestos dele, que já na época sentia os desafios do magistério, desde criança eu queria ser professora. Eu trabalho com língua portuguesa, e no Instituto, graças a Deus, isso não é fragmentado. Então, na verdade, você é o professor de língua portuguesa, então você trabalha a literatura, você trabalha a produção de texto, você trabalha a reflexão linguística, que é a questão gramatical, junto com outras disciplinas, a língua portuguesa, junto com outras disciplinas, como a sociologia, como a filosofia, como a história, dentro do médio integrado, principalmente, ela vai preparar esse técnico ser humano. Ou seja, a função do Instituto não é traçar a sua vida, não é traçar o seu caminho. A função do Instituto é abrir portas, e você vai ver por qual porta você vai passar, e que caminho você vai escolher. Quando nós começamos a viajar para Pesqueira, eu digo nós, porque sou eu e outros inúmeros professores, inclusive mulheres, inclusive a reitora do IFPE, com quem dividi apartamento durante 10 anos. Ela foi do campus Pesqueira. É complicado? É. Você viajar 208 quilômetros para ir, 208 quilômetros para voltar, Mas eu acho que o que eu encontro em Pesqueira é tão bom, que a viagem para mim é o de menos. Eu encontro em Pesqueira grandes amigos, eu tenho grandes amigos que são técnicos administrativos, e muitos alunos que viram nossos amigos, não é? Cada um com um papel na sua vida. Eu não consigo trabalhar sem estabelecer vínculos. Eu não consigo trabalhar sem gostar do meu aluno. Que a gente encontra turmas problemáticas, óbvio que encontra. Mas quando você encontra uma turma em que há uma grande empatia, o vínculo é estabelecido. Então a sua aula encanta o aluno e encanta você. Então eu acho que a importância das mulheres em sala de aula, Principalmente num momento como este que nós estamos vivendo, De tantos retrocessos, de tantos medos, de tantas incertezas, Eu acho que os nossos desafios enquanto mulheres hoje, E enquanto mulheres que estão velhas, Eu vou fazer 63 anos. Então é importante que eles saibam que essa mulher também envelhece, Mas que ela pode ser tão saudável quanto aquele homem que envelhece, Que faz 80, que faz 90 anos, e lúcido. Então eu acho que a mulher pode dar essa contribuição, De formar pessoas sensíveis à situação da mulher. Acho que a educadora tem esse papel. Eu acho que a mulher também não tem uma olhada. Eu acho que a mulher também não tem uma olhada.